Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e depois de uns 8 meses eu decidi finalmente fazer um vídeo de review decente sobre o meu mouse que é o Logitech G305. Na época que eu comprei ele eu cheguei a fazer um review, mas ficou muito ruim porque era no começo do canal, hoje eu consegui melhorar muito a qualidade, então eu decidi fazer um remake dele. Caso você tenha interesse nesse mouse, o link pra compra dele tá na descrição junto com tudo que eu vou citar aqui no vídeo e todo o meu setup também. Ah, e pra quem viu meu último vídeo que foi sobre o meu novo teclado, o EK68 sabe que ele tá todo diferentão agora. Isso porque eu fiz um custom nele e talvez futuramente eu faça um vídeo sobre, eu acho que seria bem legal, mas comenta aí se você gostaria de ver esse tipo de conteúdo. Enfim, eu adquiri esse mouse porque na época ele era o custo-benefício do momento e eu queria muito ter um mouse sem fio. Eu saí de um Redragon Cobra 2 pro G305 e foi uma das melhores coisas que eu já fiz, não que o Cobra seja ruim, mas o Logitech em comparação com ele não tem como. Partiu então e bora falar sobre as especificações técnicas e depois a gente dá um veredito se ele vale ou não a pena em 2023. Eu lembro que quando eu peguei ele na mão pela primeira vez a impressão que eu tive foi que ele não tinha um aspecto entre aspas gamer, isso porque a construção dele é bem casual. E não tem nada que chame muita atenção nesse ponto, mas pra mim a construção desse mouse é o que faz ele ser tão bom. Na parte lateral esquerda a gente encontra dois botões que particularmente eu nunca usei porque eu não sou acostumado com eles, então pra mim não faz muita diferença. Na parte de cima a gente encontra o botão de DPI e o DPI desse mouse vai de 200 até 12 mil. Cara, eu sempre fui acostumado a jogar em sensibilidade alta desde quando eu jogava em console e depois que eu migrei pro PC não foi diferente, então mouse com DPI alto pra mim é fundamental. O scroll do mouse é bem firme, mas ainda assim é bem suave e eu fiquei feliz quando eu comprei e vi isso, porque quando o scroll vem meio solto, sei lá, me passa a impressão que foi feito de qualquer jeito, mas felizmente esse não é assim. Pra mim o destaque da construção é o shape ergonômico dele, o mouse ele tem uma bundinha mais gordinha né, reencaixa perfeitamente pra minha pegada que é clown. Cara, esse mouse aqui sem dúvida alguma ele foi feito pra atender o público que tem uma pegada mais voltada pro clown e pro palma. Geralmente eu passo muito tempo editando no PC e eu nunca fiquei desconfortável com o pulso do ano por usar ele, enfim, mouse ergonômico é vida. A conexão do mouse é exclusivamente wireless né, 2.4 GHz e é muito estável. Eu nunca senti delay nele quando eu vou jogar ou editar, cara, hoje em dia produto sem fio a conexão é muito boa e você não tem que se preocupar contra isso, de verdade. Os feats do mouse são muito bons também, ele desliza muito bem no mouse pad e você sente que ele é suave. Mas se você curte aquele estilo de mouse que tem uma pegada mais grip no mouse pad, aí talvez você não curta tanto esses feats. E pra mim o ponto de destaque nesse mouse aqui é a bateria. Porém, infelizmente um ponto que talvez a galera não curta é que ele não tem bateria embutida, então você vai precisar usar pilha. Eu sinceramente não ligo muito pra isso não, mas eu sei que tem gente que liga principalmente porque soma no peso do mouse. Esse mouse aqui com pilha pesa em torno de 100 gramas, que ainda assim é leve, mas não chega a ser ultra leve igual alguns mouses que tem hoje no mercado. Mas isso é uma coisa que eu gosto e eu já falei aqui no canal que eu prefiro mouses mais pesadinhos e o peso pra mim dele acaba encaixando muito bem. E mano, a pilha desse mouse, olha, eu uso ele há 8 meses mais ou menos todos os dias e até agora eu só troquei de pilha 2 vezes. É surreal a eficiência disso aqui. Opa família, Leo da edição aqui. Eu acabei esquecendo de comentar um assunto, então eu vou falar sobre ele aqui enquanto eu literalmente edito esse vídeo. Os switches que vem no mouse são os homens, eles tem uma boa resposta tátil e a sensação de clique também é muito boa. Porém existem melhores e caso você queira fazer um upgrade, sinta-se à vontade. Mas esse tipo de coisa eu vejo mais pra quem é bem detalhista mesmo ou simplesmente quer tonar o mouse o máximo que der. Eu confesso que não é o meu estilo não, até porque eu acho bem trabalhoso, eu não faço ideia de como funciona isso, eu só sei que é possível. Enfim, do jeito que o mouse vem, eu uso ele e pra mim já tá bom demais. O sensor dele é o Hero da própria Logitech, sinceramente eu não manjo muito de sensor, então a única coisa que eu vou falar aqui é que eu curti ele. O mouse também tem software que inclusive é bem completinho, dá pra mudar o DPI, o polling rate e até a bateria caso você queira fazer ela durar mais. Cara, sem brincadeira, o mouse vai durar aí uns 9 meses sem precisar trocar a pilha se você colocar no modo economia. Mas sei lá, pra mim não faz muito sentido porque a bateria do mouse já é muito boa, eu acho que vai ser à toa, mas enfim, cada um, cada um. Bom, e bora voltar pro léu do vídeo e assistir até o final hein, tô de olho. A aparência dele é bem minimalista e eu peguei nessa cor roxa porque é a minha cor preferida e também pra combinar com o meu setup. Esse modelo aqui você vai achar em diversas cores como branco, preto, azul, verde, água e o meu próprio roxo. Mas assim, dependendo da cor que você vai pegar, o preço sobe até que bastante. E eu não me engano, a minha versão nessa cor é a mais barata, tá? Tá por volta de 230 reais ali mais ou menos. Bom, a minha experiência com o mouse após 8 meses de uso aí tá sendo muito top, eu não tive nenhum tipo de problema com ele pra editar, pra jogar. Ele é muito confortável e sinceramente eu não penso em trocar ele por um bom tempo aí. Sobre ele ser um custo-benefício hoje em dia acaba sendo meio relativo. Porque assim, na faixa de preço dele você vai encontrar o Deluxe M800 e o Dark Motion M3 que são os mouses do momento aí bem hypado. Infelizmente eu não tenho eles em mão pra poder fazer uma comparação, mas pelo que eu vejo de amigos que tem esses mouses, eles são muito bons mesmo. Mas assim, compensa pegar o G305 hoje se ele tiver num preço de 200 a 250 reais mais ou menos. Passou disso, já vai pra esses mouses que eu falei porque o investimento vai ser melhor na minha visão. Bom, pelo vídeo foi isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse remake barra experiência de uso com o mouse e que eu tenha feito seu dia um pouco mais feliz e tenha relaxado seu dia aí. Deixa aí pra mim sua sugestão de vídeo e feedback porque vai me ajudar demais. É, e lembrando que o link dos mouses que eu citei de todo o meu setup tá na descrição, tá certo? Valeu demais pessoal, fiquem muito bem e fui! Valeu demais pessoal, fiquem muito bem e fui!